E aí pessoal, beleza? Começando agora mais um videozinho no canal SG, de 1804, pra vocês verem que chegar agora no canal, sejam muito bem-vindos. Olha meu olho como está vermelho, tá dando pra ver aí galera? Eu acordei e liguei a tela do telefone, o brilho estava no máximo, deu demais os meus olhos. Mas é isso aí, bom dia, bom dia. São 5h40 da manhã, a gente vai partir pra escola agora, olha a cara inchada de sono. Eu dormi meia-noite e meia e acordei 4h40 da manhã, agora são 5h40 já, eu me arrumei e agora estou partindo pra ir pra escola. Estudar um pouquinho, encontrar meus amigos lá, porque esse é o último ano, a gente vai formar esse ano. Tô aqui salvando um vídeo aqui, editando o vídeo e tudo mais. Chegar eu vou ter que arrumar essa cama, beleza? Então vem comigo. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal, é muito importante você deixar o seu like, comentar, avaliar o canal pra mim saber quais conteúdos aí que vocês mais gostam. Estou gravando essa rotina aqui porque esse é o meu último ano lá na escola, beleza? Então eu vou formar e depois não vou ter essa rotina mais. Então vou fazer esses vídeos aqui pra gente, quando formar, a gente lembrar dessa rotina de a gente indo pra escola, beleza? Então vem comigo, tamo junto demais, rapaziada. Bora! Tchau! 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 tá falando só tá filmando e a nossa mais uma vez aqui ó galera eu estava com a câmera na mochila eu acabei esquecendo que a câmera estava dentro da mochila nem gravei nada nem me dei conta que a câmera estava dentro da mochila esqueci tipo literalmente estão tão desacostumados a não trazer a câmera então acabei esquecendo a gente está aqui mais uma vez que estilo top a roda bonita em uma série de perto para você a avenida que eu chamo machado muito conhecido aqui na região de belo horizonte na cidade aquele jeito é pesado galera não fica andando de carro para baixo para cima aqui que gasta muito a gente corre perigo de bater o carro pode acontecer também então eu prefiro andar de ônibus pra aula todo dia de carro não dá não fica caro demais mas o ônibus é da hora rapidão esperar o ônibus aqui agora parte é galera chegamos aqui em casa tem mais ou menos em umas 5 ou 6 horas mais ou menos agora são 19 45 da noite estou aqui editando vídeo tudo no canal quem faço eu estou editando o vídeo que agora estou postando um aqui nesse outro computador os dois lá e tudo mais então vou terminar aqui a edição daqui a pouquinho estou indo para academia então vou terminar a edição aqui daqui a pouco estou indo para academia demorou tamo junto eu estou filmando um pouco e da minha rotina beleza nossa acabei de comer ali tô cheio demais vou partir para academia agora certo vou lá mandar o treino o tempo não passa meu irmão é verdade o tempo não passa qual é que a júnior o jogador isso jogador nato tem vergonha né só na frente das câmeras daquele jeito rapaziada o tempo não ele já não passa a gente não passa não passa querendo ir embora de lá tá bom o que é a mãe aquele jeito na galera tamo aqui quero ir embora embora rapaziada Ficamos juntos demais, meus irmãos, a mais. E aí, galera, bom dia, bom dia, rapaziada. Vamos para mais um dia, certo? Desligando as luzes aqui do condomínio. E vamos que vamos, rapaziada. Bom dia, hoje é sexta-feira. Vamos para a luta, que hoje é sexta. Agora, graças a Deus, chegou o final de semana, descansar. A X-Post está aqui do lado, ó. Tá brabo aí. Vamos partir para mais um dia. Bora, esperar o pessoal chegar. Até agora não chegou ninguém. Daqui a pouco é chegando aí. Tamo junto. Hoje é sexta-feira, partiu aula. É nóis. Só o fato de negar já está falando, olha, o negócio é tão legal de se falar que tem que ser. E galera, sextou daquele jeito, né? Já cheguei em casa, já almocei, já fiz um monte de coisa. Agora a gente vai lá funcionar a X-Post. Está muito tempo sem funcionar. Vamos lá funcionar ela, porque está aqui em casa essa semana. Olha os mascotes aqui do canal. Dorme o dia inteiro, o dia inteiro. Olha que gracinha. E aí, bom ou não? Sexta-feira? Sextou. Só no refri aí, né? Vamos em busca dela. Vem comigo. Cadê você? Cadê você? Eu já abri os vídeos dela mais cedo, né? Vamos dar uma ligada na nave toda suja. Você está doido. Sempre liga com o carro com o pé na embreagem, demorou? Mesmo se estiver desengatado. E o carro está na gasolina, demorou pegar? No walker pega de primeira, estranho demais. Né, rapaziada? Dá o som aí, meu. Pioneer, 2D. Controle do som aqui, ó. Daquele jeito, coloca na rádio aqui. Vamos ver. Não sei nem se está tocando música nesse som aqui. Colocar no USB aqui. Rapaziada, o YouTube aí corta. Questão de direitos autorais. Está pegando pesado. Então, eu vou... Só dar uma palinha aí, só. Esperar o carro aqui dar uma aquecida um pouco. E a gente vê o que a gente vai fazer na sexta-feira, ok? Vários nadas para fazer. Agora, você fez bem na questão ali, ué? Pegou aquela pizza para nós? Daquele jeito? Como é que abre isso aqui? Como é que abre aqui, meu Deus? O cachorro veio de lá que ia atrás de nós. Por causa da pizza. O cachorro piloto pretando, não. Trás é para cá. Está na piloto demais. Ficou deitado ali na porta. Está ele lá de cima, até aqui. É por causa do cheiro da pizza. É. Nossa senhora. Aí você... Aí você... Gostou da questão. Você está doido, meu. É o que liga? Não, vou comer abacaxi. Colocar um abacaxi aqui no meio, daquele jeito. Ah, não. Gostei, né? Eu já sei por um abacaxi no meio. Já, viu? Uma vez eu comi sanduíche com abacaxi, né? Nidazia, rapaz. Abacaxi e banana. Pão é com tomate e alface. E aquele pastelzinho lá na praia, lá? Com bacalhau e uma Coca-Cola gelada. Só alegria. Deus abençoado. Vê se dá um bolá no final do ano. Não é fácil, não. Come ração, bebê. Come. Olha a galerinha aí. Comer na ação. Manda uma alô pra galera aí. Tá com fome? Então é isso aí, rapaziada. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Demorou? Estamos juntos demais. Espero que vocês tenham gostado aí. Não esquece de se inscrevendo aqui no canal. Deixando o like. Porque me ajuda muito, rapaziada. Estou editando aqui um vídeo aqui. Estou indo pra academia agora. Vou gravar um vídeo, beleza? Estamos juntos. Se inscreve no canal. Deixa o like. Estamos juntos demais. Não esquece de se inscrever no canal.